Fui bailar no meu bater Além do mar cruel E o mar bramindo diz que eu Fui roubar a luz sem par Do teu olhar tão lindo Vem saber se o mar terá razão Vem cá ver bailar meu coração Se eu bailar no meu bater Não vou ao mar cruel E nem aí lhe digo onde eu Fui cantar, sorrir, bailar Viver, sonhar contigo Viver, sonhar contigo